Como sempre, eu uso uma lamparinha que funciona com álcool. O motor funciona com uma fonte de energia movida a calor. Adiciono água no seu sistema de resfriamento. Espero por 30 segundos e darei a partida inicial. Em picos passam de 1.600 RPM e se mantém em 1.300 e poucos RPM. 1.360, 1.340 RPM. Agora a correia acoplada ao gerador. E ao mesmo tempo ligado esses 10 LEDs com um multímetro para medir a tensão e o outro multímetro para medir a corrente. Irei dar a partida inicial no motor. Tensão sem estar conectado à lâmpada. 76 miliamperes e 3.28 a tensão. Pode ser visualizado que ele possui uma capacidade para até 30 LEDs. Porém, cumprindo com um brilho reduzido. E aí? 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 E lá dentro está a chama da lamparia. Este motor possui diferentes cursos, um pouco menor do que o convencional. Na qual o pistão de trabalho, ou seja, o pistão frio, possui um curso, uma distância total que ele percorre, de 14 mm. Já o pistão deslocador percorre uma distância de 28 mm. Também reduzir o comprimento do cilindro deslocador, ou seja, o cilindro quente, para 85 mm no total. O pistão deslocador é totalmente feito em lã de aço, com um comprimento total de 2 cm. Não é este pistão, mas uma leve demonstração. Essa tampa externa do pistão de trabalho possui 45 mm de diâmetro, e pelo lado de dentro é uma tampa de garrafa PET. Já este cilindro possui 57 mm de diâmetro. Também usei um joelho de PVC de 20 mm de diâmetro, colado com coladura epóxi. Quando houver necessidade da troca deste balão, deixe este balão praticamente esticado na instalação dele. Pode verificar que existe pouca folga em volta dele. Este gerador é fixo por este parafuso, nesta extremidade aqui, e ele pode ficar quase rente com o volante. Para que a correia esteja levemente esticada. Nesta situação, o pistão de trabalho está desconectado. Pode ser verificado o pouco atrito do pistão deslocador, onde este virabrequim fica neste sentido de vai e vem, mesmo com o pistão deslocador conectado a ele. Coloque a lamparina sobre este apoio, mais ou menos 30 mm de altura, entre 25 a 30 mm de altura. O comprimento que este pavio se encontra para fora da lamparina é em torno de 12 mm. Qualquergestão de trabalho está desconectado. Ou seja, não apenas 3 mm de altura. Co illusionou o sombraür. Vou levar o contín söyle a campania deixe.